Sai da frente que o bagulho tá doido, cuidado que a bomba vai estourar Sai da frente que o bagulho tá doido, cuidado que a bomba vai estourar Vai estourar, vai estourar, vai estourar Lá vai fogo! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Peguei minha mochila, botei meu notebook junto com a controladora E passei na em Brasil, Gabs, bomba, tudo preparado Vai ter chuva de papel, acende o pavio Bruna e Silvano já liberou, se prepara que o show vai começar Sai da frente que o bagulho tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Sai da frente que o bagulho tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Lá vai fogo Tá pegando 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 fogo Avisa que o MC Dourado voltou Essa é a DJ Melri produzindo só sonzão Sai da frente que o bagulho tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Vai estourar Sai da frente que o bagulho tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Lá vai fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Gabs, bomba, tudo preparado, vai ter chuva de papel Acende o pavio, Bruno e Silvano, já liberou Se prepara que o show vai começar Sai da frente que o bagulho tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Sai da frente que o bagulho tá doido Cuidado que a bomba vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Lá vai fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo